Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol A gente vai falar sobre isso daqui a pouco Eu vou rapidamente apresentar aos professores O tema geral dessa mesa de debates É também o título dos dois volumes da coletânea de textos Chamada então A Crítica à Razão Acadêmica E eu acho que em grande medida o nosso desconforto Tem a ver com essa racionalidade Que vem cada vez anexando mais espaços A uma dimensão de mercado E espaços esses que antes eram projetados como espaços de resistência Então eu acho que o nosso descontentamento tem a ver com isso também Que nós possamos fazer nesse momento as apresentações E sobretudo do debate Uma interrupção desse tempo da produção acadêmica E um local de diálogo sem medo De livre pensamento Tá certo? É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão importante Que é o academicismo que toma conta não só da universidade brasileira Mas da universidade latino-americana e, por que não dizer, mundial Este fenômeno toma conta hoje do globo Em 2010, a UFSC completou 50 anos Uma jovem universidade Se compararmos com as universidades latino-americanas Que já tem lá quase 500 anos Pois bem, quando ela completou 50 anos Se escreveu um livro Que se chamou Trajetórias e desafios Foi um livro laudatório Tecendo louvas A UFSC Como aqueles livros que as empresas fazem E quando alguém visita A empresa Recebe de presente Isso me incomodou muito E me incomodou principalmente Porque foi feito pelo Departamento de História Esta é a gravidade O Departamento de História da UFSC Que faz um livro laudatório sobre a UFSC Quando este livro foi publicado Um livro caro Com folha bonita Com muitas fotografias Eu conversei com o professor Nildo Indignado Com ira iracunda E disse o seguinte Vamos fazer um livro Analisando a função da universidade Brasileira e latino-americana Dentro de uma perspectiva crítica Porque quando a gente renuncia A perspectiva crítica A gente está pronto para ser dominado Pelo poder E foi isso então que nós fizemos Lançamos esse livro Crítica à Razão Acadêmica Volume 1 Teve bastante repercussão Já está na terceira edição E lançamos o Crítica à Razão Acadêmica Volume 2 Que também já está na segunda edição O livro caiu fundo Em várias partes do Brasil Porque não somos só nós que escrevemos Convidamos filósofos Várias pessoas de vários países Para analisar a realidade da universidade E todos eles fecham Mais ou menos com a crítica que nós fazíamos O academicismo mata a universidade Inclusive essa crítica não é de hoje A crítica vem de longe Basta alongar a vista na história Talvez o primeiro a fazer uma dura crítica à universidade Foi José Martí O cubano No final do século XIX Um intelectual Um soldado Um homem que lutou pela independência de Cuba Um homem que tinha uma visão latino-americana Um homem que enfrentou o imperialismo estadunidense E ele dizia A universidade europeia Há de ceder à universidade americana E quando ele falava em universidade americana Ele estava se referindo à universidade latino-americana Por que ele dizia isso? Porque ele via o eurocentrismo Como uma ideologia Que já tomava conta da América Latina E aqui nós imitávamos O que a Europa fazia Principalmente no pensamento Que era colonizador Tanto é Que ele vai até criticar os cursos de história Sem citar curso de história Mas vai fazer uma dura crítica Aos cursos de história da América Latina Naquela conjuntura Por que? Ele vai dizer Olha Nós estudamos a história dos outros E não estudamos a nossa E quem faz isso É sempre alguém Que vai comer pelo amor dos outros Ele chega a dizer a seguinte frase A história da América A história da América dos Incas até aqui No final do século XIX Terá que ser ensinada nos mínimos detalhes Ainda que não se ensine a história dos arcontes da Grécia Fazendo uma crítica aos cursos de história Como o nosso Que estuda a Europa nos mínimos detalhes E não conhece a América Tanto é que nós temos aqui duas Américas Em Cuba tem seis No México Só para estudar a Mesoamérica Antes da chegada do Hernán Cortés Tem Mesoamérica um Dois Três Quatro E aí começa a estudar Hernán Cortés Veja o que é um curso eurocêntrico Aquele que estuda os outros Até Jânio Quadros Na revista Ciência Política Escreveu um artigo em 1960 Dizendo Nós brasileiros As nossas origens Não estão na Europa Estão na África Moçambique O porto De Angola e Moçambique Não é só para tirar mercadorias Daí veio a nossa cultura Então veja Essa crítica é de longe E se nós avançarmos um pouquinho mais José Carlos Mariáte Que vai fazer uma dura crítica Também nos anos 1920 A instrução e a universidade Sobre a instrução Pública no Peru Ele vai dizer É uma instrução espanhola E não só a influência da Espanha Mas tem a medíocre influência Da França e dos Estados Unidos E claro Ele vai dizer Olha, a nossa educação aqui Não dispõe de um espírito nacional Mas sim De um viés colonial E colonizador E ele vai dar Calce Vai ajudar A reforma de Córdoba Que é uma tentativa De dar à universidade latino-americana O seu verdadeiro viés Ele vai fazer com que Essa reforma Apareça nos escritos dele Essa reforma é fundamental Porque ela nos dá três coisas O professor de tempo completo DE A cátedra livre Onde você tem liberdade Para expor o que você pensa E em terceiro lugar A participação dos estudantes E dos técnicos Na administração Na reitoria De uma universidade E no Brasil Nós temos Álvaro Vieira Pinto Que escreve A questão da universidade E é um livro maravilhoso Porque ele vai mostrar O que é a universidade Dos anos 60 E vai dizer Como a universidade Nos seis pontos Que ele elenca É uma reprodutora Da classe dominante Por isso a universidade Não oferece nenhum problema E por isso que João Goulart Queria fazer A reforma universitária E a reforma universitária De João Goulart Incluía entre outras coisas O fim do vestibular Porque a universidade Tem que ser popular Para todos E popular Significa De boa qualidade A universidade Tem que estar voltada Para os grandes problemas Nacionais Ajudar a resolver Os problemas do país E era um capitalista A universidade Tem que Atender Uma instrução Não vinda de fora Mas vinda Da realidade Que nós vivemos João Goulart Fechando Claro Um parte Com aquilo que o Álvaro Vieira Pinto Dizia E claro Logo em seguida Vem Darcy Ribeiro E a sua universidade Necessária Que fecha então Todo esse ciclo Rápido Que eu coloquei aqui Do que é uma universidade O Darcy Ribeiro Lembrava Que ela deve ser Originária Nacionalista Independente Descolonizada Integradora Integradora E por último Revolucionária Esse é o papel Da universidade Mas a universidade Rejeitou a isso Tanto é que A universidade Hoje É mais que uma torre De marfim Não está voltada Para a sua sociedade Está de costas Para a sua sociedade E claro Dentro da universidade Nós temos então O carreirismo O academicismo Milton Santos diz Cuidar da carreira é bom Entrar no carreirismo É abominável Olha lá É abominável O carreirismo Na universidade É abominável Bom Nós temos um escritor Que no início do século Também fez a sua crítica À universidade E uma crítica Contundente Lima Barreto Nascido lá em 1881 Ainda pegando a escravidão Era mistiço Jornalista Bêbado Burocrata Homem de caráter E romancista Lima Barreto Vai ser um Intelectual Da literatura militante O que é a literatura militante? É aquela literatura Que tem compromisso Com a sua sociedade E que faz a crítica Da sociedade Lembre-se que Mark Bloch Dizia lá Na Apologia da História O intelectual É tão pouco Chegado à crítica Que antes de fazê-la Pede desculpa Deveríamos pedir desculpa Quando não fazemos a crítica E o Lima Barreto Vai ser o homem da crítica Vai enfrentar O Machado de Assis Através da sua crítica Vai ser o homem Que vai fazer A contradição No Rio de Janeiro Da época Entre Copacabana E o bairro pobre Que ele morava E vai fazer A literatura militante Esse termo Literatura militante Foi empregado Por Essa de Queiroz Ao comparar O espírito Da literatura Francesa Com a portuguesa Enquanto as letras Francesas Se ocupavam Do debate Das questões De sua época As portuguesas Limitavam-se As preocupações De forma Dos casos sentimentais Amorosos E da idealização Da natureza As francesas Eram militantes Ao passo Que as portuguesas Contemplativas E de paixão E o que é A literatura militante Do Lima Ela trata De tudo O que pertence A nossa história Da arquitetura Do Rio de Janeiro Que está sendo destruído Os montes Nivelados Para que os edifícios Apareçam Os nomes Tupis Guaranis Substituídos Pelos nomes Franceses A comida A comida Que chega Diferente Da nossa Tudo E ele vai pegar Isso e vai dizer Olha aqui Como o povo Está sendo Abobado Abestalhado Por uma cultura Que vem de fora E rejeitando a sua Que é muito melhor Maravilhosa Aliás Não existe cultura melhor Cada um tem a sua Bom Então essa literatura militante Que vai tratar De tudo aquilo Que pertence A história O Lima Barreto Vai afirmar o seguinte Essa literatura Tem como objetivo A solidariedade humana Mais do que nenhuma Outra coisa Esta literatura Interessa Para o destino Da humanidade O Francisco de Assis Barbosa Que é um historiador E que vai fazer Possivelmente A melhor biografia Sobre o Lima Barreto No Ele vai dizer Olha No prefácio Do Recordações do Escrivão Isaías Caminha Diz ele Rude e implacável É Lima Barreto Por vezes Não se diga Que o romancista Não amava Sua pátria Por apontar De forma Tão pessoal E tão agressiva As misérias Do nosso sistema De vida É preciso não esquecer Que Lima Barreto Era um revoltado Em permanente conflito Com o meio Em que vivia Essa circunstância Por si só Justifica A posição de combate Que ele assumiu Contra a mediocridade Que graçava E ainda hoje Graça Principalmente Na burocracia Nas letras E na política Por isso O próprio Lima Vai dizer Aspas A literatura É de alguma forma Um meio De nos revelar Uns aos outros Se não é O seu principal destino É uma De suas funções Normais E ele continua A missão da literatura É fazer comunicar Umas almas Com as outras É dar-lhes Um mais perfeito Entendimento Entre elas É ligá-las Mais fortemente Reforçando Desse modo A solidariedade humana Tornando os homens Mais capazes Para a conquista Do planeta E se entenderem melhor No único intuito Da sua felicidade E é isso que ele vai fazer Nos 17 volumes Que ele vai publicar E que, claro Vão ser sempre marginalizados Agora é que ele começa a aparecer Flip Em outros lugares Mas oficialmente Era o bêbado Era o mestiço Era aquele que ficava escondido Na periferia do rio Era aquele que quando morreu E ele saiu Saiu o féretro As tabernas foram se fechando Os bêbados foram saindo E uma multidão Foi acompanhando Isso significava Que muita gente Tomava par aqui No Rio de Janeiro Que era a bebida da época Bom Aí o Lima vai concluir Quando fala da literatura Dizer o seguinte Olha a frase dele O literato deve ser Um semeador de ideias E um batedor do futuro Um semeador de ideias E um batedor do futuro E, claro Ele vai fazer Uma crítica devastadora Aos escritores Obviamente Que não se comportam Desta maneira Como o Coelho Neto Que é alguém Que está na política É um bajulador É alguém Que fala do teatro municipal E ele vai dizer O Lima Barreto Quem frequenta o teatro municipal? Quem tem boa roupa? Quem tem uma carruagem? Ou um carro? Quem paga a entrada? A periferia não entra No teatro municipal E ele defendia Para o Rio de Janeiro Você que é carioca Que não se tivesse Um teatro nacional Mas que se tivesse Teatros de bairros Aonde predominasse O teatro indígena E não a ópera europeia Veja o pensamento Do escritor Bom O Lima Como eu disse Ele mora Na Vila Quilombo Olha o nome E essa expressão Foi utilizada por ele Para designar sua casa Situada no subúrbio carioca De todos os santos Ele justificava Essa expressão Para infesar Copacabana Lima escreve Sobre o rio da pobreza Da miséria Das desigualdades sociais E da exclusão O historiador Francisco De Assis Barbosa Diz o seguinte Não será possível Proceder-se A revisão De nossa história Republicana Trabalho que tanto Se impõe Sem recorrer Aos romances Contos Crônicas E artigos De Lima Barreto Portanto Aqui tem Muita gente Que estuda história Se a gente quiser estudar A república velha Não se diz República velha Para bom moço Tem que ser Primeira república Mas é velha sim Se alguém quiser estudar A república velha É importante ler Lima Barreto Brusundanas E a obra dele A gente aprende mais Às vezes Do que com livros De história Que às vezes São chatos O Lima É maravilhoso Bom Nesse ponto Eu comparo o Lima Com o Michelet Lá No meados Do século XIX O Michelet Na França Ele vai dizer O seguinte E nada contra a França Pelo contrário A Michelet É gente boa Ele vai dizer O seguinte Olha Apesar de francês Apesar de francês Eu faço história Diz lá o Michelet Ele faz história Para dar Voz e vez A todos Os que sofreram Trabalharam Definharam E morreram Sem ter a possibilidade De descrever Os seus sofrimentos Uau Isso eu me cheguei O que que o Lima Barreto vai dizer Se me esforço Por fazê-lo literário É para que ele Possa ser lido Para que eu possa ser lido Pois quero falar Das minhas dores E dos meus sofrimentos Ao espírito geral E no seu interesse Com a linguagem Acessível a ele E este é o meu propósito O meu único propósito Tanto é que Quando o Lima Barreto Está sendo velado Na sua casa Lá Na Vila Quilombo Chega um senhor Que ninguém conhecia Arrancou umas flores Pelo caminho Chega no velório Deposita aquelas flores No caixão E dá um beijo Na testa do Lima E a família Diz Uau Quem é esse cara? Quando ele se retirou Um pouco A família chamou ele E perguntou Quem ele era Era um bêbado Também Bebia Seguramente companheiro Do Lima Barreto E o que ele disse? Eu li toda a obra do Lima E eu me identifico com ele Porque ele conta A história Dos desgraçados Da humanidade Por isso Eu me identifico com ele Veja o que é O escritor identificado Com o povo Com a ralé Os de baixo Bom O Lima então Pega duro No academicismo Do período Que ele vive Ele vai dizer Sábio Sábio É aquele que cita Mais autores Estrangeiros Quanto mais De país desconhecido Mais sábio O é Sábio É aquele Que escreve Livros Com a opinião Dos outros Eu li Há tempos atrás Uma tese E no final De cada parágrafo Tinha uma citação Uma nota De pé de página Quando eu terminei De ler a tese Afinal de contas Essa tese É do doutorando Ou é dos outros? Nós Perdemos a capacidade De ter voo teórico próprio De pensar com a nossa cabeça E passamos a pensar Com a cabeça dos outros E no final De cada parágrafo Tem que citar um autor Preferencialmente estrangeiro Temos que aprender A pensar com a nossa cabeça José Martí Quem não conhece A sua história Nos mínimos detalhes Será dominado pelos outros E aqui citamos Os autores Principalmente europeus Estadunidenses Gente A universidade Tem que estar voltada Para os grandes problemas Do seu povo Ela tem que ter Um compromisso com o povo Por isso é que Se o Temer Privatizar esta universidade O Morro Não desce Para defendê-la Por que não se identifica Com ela? Agora Se privatizar o HU O Morro desce Por que se identifica Com o HU? E por que o Morro Não se identifica Com essa universidade? Porque nós Damos as costas Para o Morro Aqui tinha uma professora Que há tempos atrás Alfabetizava a gente Da Serrinha Não existe mais isso Não conta isso no Lattes Não vale ponto no Lattes Então Não se alfabetize Veja o que é Estar de costas Para o seu povo Bom Para Lima A nobreza da brusundanga Se divide em dois grandes ramos A nobreza doutoral E a nobreza de palpite O que é um doutor? Ele pergunta É um sujeito medíocre Intelectualmente Que possui um diploma E para exercer Uma certa e determinada Profissão liberal Esta é a função Mas que em geral Não exerce Exercendo outros Díspares Entretanto Usa do título Para espantar o povo E mantê-lo à distância Ou cavar posições Esse respeito Supersticioso Do povo Pelo doutor Degenerou o ensino De forma que Um sujeito Que quer subir Que tem ambições legítimas Ou equívocas A primeira coisa que faz É arranjar Ser doutor Custe o que custar Haja o que houver Livro Impressões de leitura Claro O título Vejam como se comporta Ele vai criticar depois Três tipos de doutores Os médicos Os engenheiros E os advogados Até um linguajar próprio Eles têm Que ninguém entende Por que o linguajar Do advogado Não pode ser entendido Por que o linguajar Do médico Do engenheiro Não pode ser entendido Pela população Exatamente para preservar As suas vantagens O domínio Do idioma Que é um domínio Que faz com que Eu sei Tu não sabes E são aqueles Que se consideram Os doutores Porque tem A apropriação Da linguagem Que é uma maneira Da opressão A nobreza doutoral Vai dizer o Lima Quem tem o título De doutor Dispõe de privilégios Especiais Alguns constantes Em leis E outros Consignados Em costumes O povo aceita Esse estado De coisas E tem um respeito Religioso Pela nobreza De seus doutores As moças ricas Diz ele Buscam casar-se Com um doutor E as pobres Quando logram Enchem de orgulho A família A formatura De um doutor É dispendiosa E quanto mais Medíocre a faculdade Mais pomposo É o ato De entrega Do diploma Como hoje Eu fui aqui Uma formatura Numa universidade Que se chama Unicelva É isso? Só faltou Os formandos Chegaram de helicóptero O resto Tinha tudo Claro Quanto mais Medíocre a universidade Mais pomposa É a formatura Exatamente Para justificar Dizer Esse título Vale E eles ainda Estavam se formando Em meio ambiente Os pobres Não conseguem participar Da formatura É formatura Em gabinete Que se chama Aqui Se forma sozinho O nobre doutor Primeira república A constituição Papel Do turismo Do turismo O nome dele É Vinícius Loomers 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 da Silva Eles cortam Da Silva O Ayrton Senna É Ayrton Senna Da Silva Eles cortam Da Silva Por que? Porque senão São nomes nobres Na concepção Silva é maravilhoso Maravilhoso Bom Ele também vai fazer Uma crítica A universidade Ele vai dizer O ensino superior Fascina todos Na brusundanga Os seus títulos Como sabéis Dão tantos privilégios Tantas regalias Que pobres e ricos Correm para ele Mas são Só três espécies Que suscitam Esse entusiasmo O médico O advogado E o engenheiro Diz ele Aspas O ensino primário Tem inúmeros defeitos O secundário Maiores Mas o superior Sendo menos útil E o mais aparatoso Tem o defeito Essencial De criar ignorantes Com privilégios Marcados em lei O que não acontece Com os dois outros E claro Ele vai dizer Busca-se a universidade Afim de conseguir Uma boa colocação No mandarinato nacional Ficando cercado De um ingênuo respeito Com que o povo Cerca o doutor E claro E claro É a criação Da doutomania A doutomania O nosso ensino superior Diz ele Que é o mais desmoralizado Dos nossos ramos De ensino Que se impregnou Com o tempo De um espírito De serviçal Da burguesia Rica Ou dos potentados Políticos E administrativos Fazendo sábios E agora privilegiados Seus filhos E parentes O nosso ensino superior Continua Lima Com as suas escolas E faculdades Não é mais Destinado A formar técnicos De certas E determinadas profissões De que a sociedade Tem precisão Entre aspas Bom Para terminar Porque o tempo Já vai acabando Quem foi Lima Barreto Diante disso Que a gente colocou Foi um nacionalista Foi um nacionalista Criticando duramente A ideologia eurocêntrica Ele diz Que o doutor Carpatoso Fez uma viagem A Europa Para estudar O mecanismo financeiro Dos países Do velho mundo Voltando de lá Mais sábio E trazendo nas malas Botas Chapéus E bengalas Ele vai criticar A maneira De renomear Os nomes Do Rio de Janeiro Ele vai dizer Escuta Dão um nome A um município De contra-almirante Doutor Frederico Antônio da Mota Batista Que antes fora Inhangá O nome tupi Sonoro Lindo Substitui-se Inhangá Por esse nome horroroso É a maneira de dominação Olhem aqui em Florianópolis Que nome tem os elevados Só matador de índios É preciso Aqui tem muito historiador É preciso Rever a história Revisionar a história Na Argentina Tem um historiador Chamado Oswaldo Baile Que faz discurso Todo dia Na frente do Roca Uma estátua Com Buenos Aires Claro Quem passa Diz que é louco Não Ele quer revisar A história da Argentina E quer dizer Não é essa a história É outra a história Então Lima Barreto Foi um nacionalista Ele foi um autodidata Desmascarando o academicismo Das universidades produtoras Da doutomania Ele foi um defensor Da igualdade Entre homens e mulheres Rejeitando o feminino O feminismo Pequeno burguês De Berta Lutz Que buscava direitos políticos Para as mulheres Sem confrontar O patriarcado E o capitalismo Como sistema de exploração E opressão das mulheres O Lima Barreto Daria de chicote Muita gente Hoje aqui no CFH Dizendo o seguinte Não se supere esse problema Enquanto não se enfrenta O sistema capitalista Que é aí que está A origem das desigualtades O que fizermos E não atacarmos o sistema Será apenas Esparadrapo em cima da ferida O Lima Barreto Ataca a Berta Lutz Que muita gente adora Feminismo pequeno burguês Não atende as mulheres negras E ele era negro Mestiço Vivia na periferia Falava De carteirinha Da realidade Das mulheres negras É um militante Da causa negra Com uma espada Afiada Contra o preconceito Como por exemplo O Dubarão do Rio Branco Que na condição De ministro De relações exteriores Queria O verbo que ele usa Eleganciar O Brasil Eleganciar O Brasil E aí o Lima Vai dizer aquela famosa Frase dele É triste Não ser branco É triste Não ser branco Essa frase É revolucionária O Lima Barreto É um crítico Quanto mais Do monopólio Da imprensa Mais especificamente Do jornal O Globo Que não é o Globo Do Roberto Marinho Que não existia É um jornal Ficção Que ele criou Que depois Se realizou É um crítico Quanto mais Do Globo Como também Dos políticos De profissão Um combatente Do latifúndio Propagando a necessidade Da reforma agrária Indispensável Ao desenvolvimento Da economia nacional Um defensor Do aborto Que no Brasil Ainda não foi aprovado Seguramente Influência Da revolução Russa Que ele falava Dela Acompanhava E vocês sabem Que o aborto Se tornou legal No mundo Em 1917 Na revolução Russa Quando os bolcheviques Disseram Homens e mulheres Iguais em tudo Salário Trabalho Doméstico E a mulher Tendo o direito Do amor livre Quer dizer Faz amor Com quem quer Não é obrigado Com ninguém E ela é dona Do corpo E pode fazer o aborto No hospital Da rede pública Lá se criou O Zerodel O primeiro ministério Talvez do mundo Exatamente Para tratar Da igualdade Igualdade Não houver Na palavra Mas Na realidade Entre homem E mulher E o Lima Barreto Vai defender O aborto Um radical Com simpatias Pela revolução Francesa E russa Infelizmente Ele não acompanhou A revolução mexicana Ele não tinha contato Com o resto Da América Latina A não ser Com o Dueno Dos Aires E duas vezes Ele fala Do México Do Porfirio Dias Enfim O que que o Lima É? Um socialista Propagador Da luta De classes Que apoia As primeiras greves Operárias Um anti-imperialista Que afirma Que o Brasil Não passava De um disfarçado Protetorado Dos Estados Unidos Mostrando a admiração Pelo livro Do Eduardo Prado A ilusão americana Um simpatizante Do marxismo Que elogia Os acontecimentos Russos De 1917 Um anticlerical Que mostra A dominação Ideológica Dos conventos Bem como O papel das freiras Na educação De gente rica Um anarquista Que afronta A organização social Tudo isso Ao mesmo tempo Por isso A frase dele Ó A sociedade Repousa Sobre a resignação Dos humildes E agora sim Concluindo Eu diria Que em carta A Em uma carta Em resposta Ao Austragésilo De Ataíde Lima diz o seguinte Olha lá Gostei que o senhor Me separasse De Machado de Assis Não lhe negando Os méritos De grande escritor Machado de Assis Sempre achei No Machado Muita secura De alma Muita falta De simpatia Falta De entusiasmos Generosos Uma porção De cestos Poeris Jamais O imitei E jamais Me inspirou Que me falem De Mopassant De Dickens De Suíde De Balzac De Dudê Vá lá Mas de Machado Nunca Obrigado Boa noite Eu sou Serredor Público Há quase 30 anos No estado de Santa Catarina Trabalho com controle E os depoimentos Aqui anterior Acho que foi bem isso Foi mais um desabafo Uma colocação Pela sua condição E gostaria De parabenizar Os dois palestrantes Aqui pela erudição E a eloquência O professor Rapinelli Estou conhecendo Pessoalmente agora O professor O Ricos É bastante conhecido Aqui Da comunidade Política Da capital Já está até Com o cabelinho branco Barra branca Né professor? É Nós somos Colegas de profissão Também Eu sou Da economia Me formei em 88 Mas não lembro Do professor Na ocasião Ainda não era do departamento 88 ainda não O seu sotaque É do Rio Grande do Sul Me enganei ou não? Quase Mas a família Veio do Rio Grande do Sul Com certeza Pelo sotaque Pela eloquência Cauchesca Com todo Um elogio Aqui ao Rio Grande do Sul Se mais rios grandes Do Sul tivesse No Brasil Acho que nós teríamos Uma diferença muito grande Eu digo isso Sem milhão Tá? É Queria gostar Já que houve Alguns Desabafos aqui Gostei de colocar Pela minha experiência Professor O Ricos Pode até Reforçar Que eu coloque aqui Final do ano Final do ano de 2016 Houve aquela reforma Do teto dos gastos 16 né? Reforma do teto dos gastos A austeridade fiscal Aquela emergência toda Um governo que tirou outro Embora dormissem na mesma cama Até ontem né? Só que um caiu da cama primeiro E depois foi se ver Que o que ficou Era uma podridão total Senhores Na ocasião que foi Aprovada a dita Emenda constitucional Pela emergência fiscal Do país Que não saiu né? Saiu o desemprego aí Para provar o contrário O que nós tínhamos ali? 49% de recursos da União Na mão dos banqueiros E o limite de gastos Colocado na constituição É só para o gasto social Saúde, educação, transporte, máquina Certo? Não é para o gasto financeiro Ou seja Nós não somos governados Pelos políticos Que mal nos representam Esses são quem? Intermediários Dos banqueiros nacionais E principalmente internacionais Empregados de luz Deles Ou Na melhor das hipóteses Um sócio minoritário Desses camaradas Então Esse é o povo que nos Essa é a elite Que realmente nos governam Que hoje estão batendo cabeça Quem será o representante deles? A esquerda ou a direita? Quem será? Mesmo no período Da esquerda No governo Os bancos lucraram Assustadoramente Eu lembro Na minha Conclusão de curso De direita Eu falei Do empréstimo bancário E tínhamos na constituição De 88 Chamada de cidadã Se é que ela merecia Esse título O limite de juros De 12% E se lutava Muito até então De disciplinar Esse limite E o que eu defini Lá no meu trabalho? Que aquilo ali fosse Uma diferença Entre o que se captava E o que se cobrava O que aconteceu? Aquilo saiu da constituição Porque nunca foi aplicado Nunca foi lutado Para que aquilo ali acontecesse Só para concluir Gente Aqueles 49% Dos recursos da União Que também isso É um quantitativo Bastante significativo Para estados e municípios E vai virar 52%, 53%, 54% Nos próximos anos Então vai ter menos recursos Inclusive Para a ciência e tecnologia Para as universidades Para espaços Como esses aqui Nós estamos vendo Eu acho ótimo Essa consciência Esse debate E tem que se ampliar Cada vez mais Muito obrigado Bom, eu vou fazer Breves comentários Tentando A partir das questões Dar alguma resposta Se for resposta Suzane O que você coloca É uma realidade Aqui da nossa universidade O aluno Não é a questão central Nem no departamento Nem na pós-graduação Tanto é que não é central Que o autoritarismo Dos professores Quando apresenta os programas Diz o seguinte Este é o meu programa Eu não aceito Que ninguém dê sugestão Por quê? Porque o professor Se julga Como aquele que sabe Sabe mais Sabe tudo E o aluno Está aí apenas Para aprender Tanto é verdade Que Isso que o Nildo Chama de bom mocismo Acaba imediatamente Entre alunos E professores Quando vocês Alunos Querem discutir O currículo do curso Porque os professores Vêm com o discurso Eu sei o que é bom Para vocês São professores Ignorantes Porque ele já está Na universidade Uma profissão garantida São vocês Que vão para o mercado São vocês Que sabem O que é importante São vocês Que inclusive Já estão no mercado E estão vendo o que? A dura realidade Do mercado Não é o professor Que vive quase Que numa torre de marxão Portanto De pleno acordo Com isso Que você coloca O que fazer A meu juízo Não tem outro caminho A não ser Rebelar-se A rebelião O que é rebelar-se? Diz lá o Henrique Dúcio Levantar-se Com entusiasmo Palavra grega Que quer dizer Ter os deuses Por dentro E quem tem Deus Por dentro Ou os deuses Por dentro Se levanta com força E a rebelião Pode se transformar Em muitas coisas Na vida dos países Inclusive Em revolução Os alunos Têm que se rebelar Não tem outro caminho Não tem outro caminho Tanto é que Veja A vergonha Eu coloco isso No Crítica Razão Acadêmica Volume 1 Quando termino o meu artigo Um dos pontos Como é que os alunos São representados Nos colegiados Sempre em minoria Os técnicos Em minoria O que que eu defendo lá? Que em todos os colegiados Técnicos Estudantes e professores Têm o mesmo número E aí se dispute Obviamente Impede igualdade Não é o que ocorre No colegiado Inclusive Te digo mais Os professores Às vezes De maneira mafiosa Se Se combinam Como vão votar Às vezes Quando há uma questão De alunos Querendo Num colegiado Fazer uma certa discussão O espírito de corpo Predomina E mata o aluno E o professor Ao mesmo tempo É De maneira vergonhosa Diz Olha Isso aqui é democrático Porque estamos discutindo Estamos votando Mas é minoria O aluno nunca ganha O técnico nunca ganha É o professor que se impõe Portanto não tem outro caminho Há rebelião E quanto mais gente se rebelar Melhor é O Nildo falava de filosofia Aqui Conta o caso no livro Uma estudante Questionou No curso de filosofia Por que que não havia Uma disciplina Pelo menos optativa Sobre filosofia latino-americana Foi ao coordenador de curso O coordenador de curso Respondeu Não há interesse Ela passou em duas salas de aula 32 alunos Assinaram a lista Querendo Um tópico especial Filosofia latino-americana E temos filósofos Aos montes Na América Latina E muito mais importantes Que alguns filósofos Que são estudados Cito um exemplo Bolívar de Tcheverria Um ilustre desconhecido O que que aconteceu? Voltou ao coordenador de curso Entregou a lista Ele disse o seguinte Não temos professor Para dar essa disciplina E ao mesmo tempo Boicota Não abre um concurso Para professor de filosofia Latino-americana É assim que se comportam Os departamentos No livro Crítica Acadêmica Crítica à Razão Acadêmica Volume 2 Tem um artigo Do Gilberto Vasconcelos Ele mostra A miséria Dos departamentos Aonde Não se tem amigos Se tem muitas vezes Com Comparsas Para definir Determinadas políticas Dentro do departamento Então Esse é O que eu vejo E claro Temos que aproveitar Também os espaços Que surgem Ontem Eu participei De uma banca Tese de doutorado Sobre O pensamento De Tchego Evara Sobre o ponto de vista Econômico Político Social E sua influência No Brasil Uau Isso é um tema Que dentro da universidade É marginal Se alguém souber Dessa tese Vai dizer Isso é uma vergonha Na universidade pública Estudar o pensamento De Tchego Evara Mas é um espaço Que se tem E ela defendeu A tese E na banca Tinha um professor De São Paulo Que fez E escreveu Sobre Tchego Evara E ali se fez Uma discussão Sobre a importância Do pensamento Econômico Político E social De Tchego Evara No Brasil Então é um espaço Que tem que se aproveitar Também Mas eu estou De acordo contigo Que não tem outro caminho A não ser se revelar E termino Dizendo o seguinte Tudo isso Que o Nildo colocou É realmente A miséria Da universidade Rui Mauro Marini Quando analisa A universidade Dos anos 60 Comparando Com a universidade Dos anos 80 No Brasil E na América Latina Ele vai dizer É uma desgraça O que aconteceu Lá Se discutia Dentro da visão Capitalista Teorias De como superar O capitalismo Ou de como superar O subdesenvolvimento E apareciam nomes Gostemos deles Ou não Mas importantes Celso Furtado Darcy Ribeiro E tantos outros Que às vezes Algum governo Que tinha um pouco De sensibilidade Como João Goulart Ia pegar Para ser seus ministros O que acontece Nos anos 80 Quando as políticas Neoliberais avançam A universidade Muda completamente Nesse aspecto E ela pensa Como entrar Pela porta Dos fundos E a universidade Não estuda mais isso Ela se tornou Uma universidade global No próprio livro Hint Lamer Mostra A desgraça Que foram As ditaduras De segurança Nacional Na América Latina E como elas Interferiram Na universidade E como a universidade Mudou Portanto Eu penso Que Essa realidade Que nós estamos Vivendo É uma realidade Que precisa ser Discutida Debatida Essa mesa É uma mesa Que causa espanto Para os professores Esse título Assusta os professores De história Quero fazer jus Aqui Ao professor Valdomiro Que estava aqui Até agora Foi Porque tinha aula Com a sua turma Mas os professores De história Não vieram aqui Com exceção Do Valdomiro Os professores De sociologia Não vieram Inclusive Me dei conta Que um cartaz Que estava lá No corredor Foi arrancado Esse cartaz Os professores De filosofia Tampouco De psicologia Também De antropologia Também Os professores Não vêm Por quê? Crítica a razão Acadêmica É tudo Que nós não queremos Porque nós estamos No carreirismo Nós estamos No lates E aquilo Que eu dizia Quando falei Do Milton Santos A carreira Nós temos Que cuidar Mas o carreirismo É abominável E nesta universidade Nós temos O carreirismo Obrigada A escolha dos objetos De pesquisa Consiste também Num campo De resistência A decolonialidade A descolonização Do pensamento Passa por aportes Teórico-metodológicos Não eurocentrados Mas também A escolha dos objetos É muito importante A gente discute Pouco isso Entre nós De sente A decolonialidade A decolonialidade Toca O carreira Para ter Desenso Do pensamento Obrigado.